Salve Búzios, cidade rainha, vestida de verde e azul És o braço sobre o oceano, emanando beleza e glamour Nascida em casa de pau a pique, em quilombos se fortaleceu Seu roçado a alimentou e da pesca sobreviveu Armação das baleias de aposte e o rio iluminou Fazenda de bananeiras, que Brigitte se encantou Caravelas surgiram no horizonte, corrente, grilhões e algóis Contracenando com o balneário calmo, de praias, recifes e corais De vila, distrito e cidade, o Himalaia que nos sorriu Nas emerências sua majestade e o seu cedro de pau Brasil Antes pequena e sincória, de beleza e valor sem igual Hoje no auge da glória, és o orgulho nacional Seus súditos reverenciam a terra que nos uniu Somos todos buzianos, vindos de pátrias mil Caravelas surgiram no horizonte, correntes, grilhões e algóis Contracenando com o balneário calmo, de praias, recifes e corais Salve Búzios, cidade rainha, vestida de verde e azul És o braço sobre o oceano, emanando beleza e glamour Salve Búzios, cidade rainha, vestida de verde e azul És o braço sobre o oceano, emanando beleza e glamour Salve Búzios, cidade rainha, vestida de verde e azul Salve Búzios, cidade rainha, vestida de verde e azul